Gente, eu tô trazendo um vídeo aqui que eu já postei aqui no canal, ele tem 16 minutos. Nós decidimos fazer ablação nesse paciente e depois desses 16 minutos vai começar o tratamento da ablação, tá? Então, eu trouxe esse início pra você assistir, pra você ver a gravidade da situação desse rapaz. A unha do dedo dele era desproporcional ao dedo, ele estava com uma hipertrofia lateral muito grave, ele tinha recidivas constantes naquela lateral. Então, nós decidimos fazer ablação. Trouxe o vídeo que já está no canal pra você entender por que que eu fiz ablação nesse paciente e todo o processo da ablação. Eu vou mostrar aqui depois desse primeiro vídeo. Então, assista o procedimento que é a espiculaectomia que eu tô fazendo nele, porque pra gente fazer o procedimento da ablação, tem que estar com a pele bem sã. Então, eu vou deixar, eu vou preparar nesses primeiros 16 minutos, eu estou preparando a pele dele pra receber, então, o tratamento da ablação, tá? Assista a primeira parte e depois segue assistindo todo o tratamento com as fotos e o acompanhamento até o final do tratamento de ablação desse rapaz, tá bom? Um beijo e bom vídeo! Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí, então, hoje com o procedimento de espiculaectomia. Esse paciente, gente, ele já teve aqui na clínica, tá? Nós já fizemos um procedimento nessa lateral aqui, nessa mesma que tá dando problema agora, de novo. E essa pele, ela tem uma certa dificuldade de aceitar a unha dele. É um daqueles dedos bem típicos de, pra fazer processo de ablação, porque ele tem também aqui uma diferenciação óssea, né? Como vocês podem perceber aqui no vídeo, é um pouquinho girado aqui pro lado esquerdo de quem tá vendo o vídeo. Essa primeira falange, né? Então, daí ela se desencontra com a unha, a unha fica nessa posição e o dedo fica nessa, então... Conforme a unha dele vem crescendo, a pele não aceita aqui, ó. Principalmente porque já teve granuloma. Não faz muito tempo que tu teve aqui cortando, fazendo uma revisãozinha e tava super bem a unha dele. E aí, do nada, assim, um trauminha ou um chutezinho, jogando futebol e tudo mais, já abriu novamente a unha, a pele, né? Tristeza isso aí. Ficou triste quando acontece isso, mas paciência, né? Nesse caso, a gente talvez... Eu faço uma ablação, a gente precisa conversar ainda sobre isso, porque não é um procedimento simples, né? Leva em média de um mês e meio a cicatrização, o paciente tem que vir uma vez por semana aqui, então... É toda uma logística, né? Pra gente fazer esse procedimento. Na verdade, ele seria definitivo, né? Porque daí a gente ia diminuir essa pele. Mas vamos lá. Eu vou conversar com o paciente, daí a gente vê um possível procedimento. A princípio, nós vamos fazer hoje o procedimento de espiculectomia, que... A gente precisa da cicatrização, né? A unha dele é uma unha bem aberta, então a gente não pode nunca cortar muito curta, né? Aqui ela tem que ficar bem pra fora. Só que aqui embaixo tá bem inflamado. Pelo menos não tem granuloma, né? Mas se deixar assim, só piora. Hoje eu vou ter que cortar um pouquinho mais curta aqui, tá? Justamente pra gente... Esperar a cicatrização, né? Tudo bem? Só um pouquinho. Muito bem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí, teve o detalhe que a gente colocou a órtese nessa unha também, né? E daí deu problema com a órtese, não foi? A gente colocou e inflamou. Daí tu vê aqui, a gente teve que tirar. E trocar a metálica. Isso. Nós colocamos a metálica, aí deu problema, daí a gente colocou a mais leve, a fibra. Aí deu uma estagnada, assim, né? Na verdade, o que que acontece? A órtese, ela abre a unha, né? E isso é bom, só que a posição que a tua unha é no teu dedo não é muito boa, entendeu? Daí a gente abre e a pele já logo sente. A gente abre a unha e a pele se revolta aqui. Então, não é bom de nenhum dos dois jeitos, né? Abrindo ela e nem ela ficando do formato que ela tá. Meio que não tem muita saída, assim. E tu ficou um bom tempo com ela boa, né? Sim. E tu ficou um bom tempo com ela boa, né? E tu ficou um bom tempo com ela boa, né? Vou fazer aqui, tá? Sim. Iniciando a aplicação. 25% 50% 75% Aplicação completa Por favor, use órgãos de segurança Pressione o botão da caneta O botão da caneta Vem semana que vem pra uma revisão Gente, nós estamos na segunda revisão dele Vamos tirar, tem o medicamento aqui Agora é que tá mais calmo Pressione o botão da caneta 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 Agora tá bem retinha, ela não sente nada. Tá, então, vamos ver como é que ela vai se comportar nesse período. Daí a gente pensa em fazer um procedimento um pouquinho mais forte nesse dedo, né? Dá pra ver que, ó, a unha é bem, parece que não é uma unha do dedo, assim, eu tô colocada assim, é meio tortinha, e daí ela sempre vai dar problema aqui, né? Se a gente conseguisse fazer um procedimento um pouquinho mais agressivo aqui assim na pele, ó, entendeu? E a gente abre esse espaço aqui, ó, e a tua unha vem mais tranquila pra cá. Vem aqui, né? Porque a tua unha aqui, ó. Ela fica reta, né? É. Aí, no caso, ela reduz de tamanho assim, né? Não, lateral. O dedo reduz de tamanho. É o dedo, no dedo, essa parte toda aqui, ó, daqui da raiz, aqui, isso tudo aqui diminui, ó. Na verdade, sai fora, né? Sim. A gente elimina uma parte do teu dedo e a unha vem aqui embaixo, ó, reto aqui, ó. Gente, tô explicando pra ele sobre a ablação. A ablação é um procedimento que a gente faz pra diminuir o dedo quando a unha, ela é mais larga do que o espaço que a gente tem aqui na lateral, que é o caso dele, entendeu? O que que acontece? A gente usa a órtese na unha dele e não resolve. Na verdade, dá mais problema, né? A gente bota a órtese e abre a tua pele. Então, não adianta a gente modificar a curvatura da unha dele, porque a pele dele não aguenta. A pele dele é muito fina e ela acaba rompendo devido a essa, esse problema ósseo que ele tem aqui no dedo, né? Então, a gente precisa fazer um tratamento um pouquinho mais agressivo pra resolver o problema dele. Se continuar assim, daqui uns meses vai abrir de novo. Tá? Aí, vocês podem me perguntar, ah, Nathalie, mas a podologia não resolve a questão da unha encravada? Resolve em alguns casos, né? Quando a gente vê que a causa não é da unha, é do dedo, daí é um pouco mais complexo. A gente não tem daí como arrumar a unha em si, quando a pele é o problema, né? Por favor, seu álbum de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Iniciando a aplicação. 25% 50% 75% Aplicação completa. Por favor, use óculos de segurança. Presione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Bom, a princípio tudo certo, tá? Vem daqui a um mês, mais ou menos, pra eu ver como é que tá. Se tá tudo calmo, ou tu até pode me mandar uma foto no Whats. Tá? Se quiser vir pra mim cortar a unha. Pra gente cuidar pra não romper de novo, né? Sim, pra não iniciar tudo bem. É, porque vai, né? Se deixar assim, vai igual. Tu pode vir pra mim fazer um corte na lateral antes de romper. Isso é interessante também. Daqui a uns dois meses, talvez, tu vir sem dor. Aí a gente corta pra afastar, né? Porque a gente sabe que vai romper, né? Vai crescer e vai romper. Aí antes disso, tu pode vir ali por... Nós estamos em setembro, outubro, novembro, né? Aí tu... Porque a gente não pode fazer ablação com inflamação, né? Então a gente pode cortar, daí a gente espera mais um pouco e faz no verão, né? Porque daí tu fica com o calçado mais aberto, não é tão agressivo. Certo, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse tratamento, comentem aí embaixo, tá? E qualquer coisa, me dê um toque aí. Tô sempre à disposição, se alguém quiser me mandar alguma foto, alguma coisa, só no direct do Instagram, tá bom? Grande beijo, pessoal. Até mais! Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô super feliz de trazer esse paciente aqui hoje pra vocês, porque é um paciente que eu já tenho, acho que uns três vídeos no canal. E ele tem um processo crônico aqui de inflamação devido à estrutura do dedo dele, que é diferenciada e a unha dele cresce de formas que irritam a pele dele. E sempre acontece esse problema de encravar a unha dele. A unha dele a gente nunca pode manter muito curta, mas também não muito comprida. A pele dele é um tipo 1, é uma pele extremamente fina, ele usa calçados de EPI pra trabalhar e tá sempre, tem dois, três empregos, né? Então, é uma pessoa que tá sempre, que não para, é muito ativo. Então, a gente, eu sempre falei pra ele pra gente fazer um procedimento de ablação. E graças a Deus, hoje eu tô trazendo ele aqui pra gente fazer esse procedimento, eu tô muito feliz. Isso significa que vai ter um fim nessa história, né? E se eu tô postando hoje, é porque até o final desse vídeo eu tenho a cicatrização completa desse procedimento. Então, eu vou colocar o ativo aqui nessa região, aqui onde tá bem saliente essa região da pele dele, ó, hipertrófica. E aí, amanhã ele vai retornar pra gente remover toda essa pele aqui, tá bom? Então, eu vou botar o ativo agora e o próximo vídeo já vai tá direto na remoção, então, dessa pele pra gente começar a fazer o processo da cicatrização pra gente chegar na cura do procedimento desse paciente. Então, estamos aí, 24 horas depois, vamos fazer a remoção, então, dessa pele. Sente dor? O paciente não tá sentindo dor, então, vamos fazer a remoção aqui, ó. O paciente não tá sentindo dor, então, vamos fazer a remoção aqui. Tudo tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Que maravilha tirar essa pele daqui, porque olha, tu já sofreu. com esse dedo, né? Pelo amor. Tranquilo. 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 Então, vamos lá. Deixa eu te perguntar, ontem depois quando tu removeu o curativo, que a gente se falou que tu molhou, ainda ficou ardendo muito tempo ou não? Não, ficou ardendo. Eu não senti essa mais agonia, tipo, por estar mexendo, mas não doeu mesmo. Não doeu depois? Depois que parou, não doeu. Perfeito. Foi mais ou menos umas duas horas e pouco, né? Foi, duas e quinze. Duas horas e pouco. O paciente sentiu doer, arder, queimar. Qual foi a tua sensação? Ardência, queimação? Queimação. Queimação? Parecia que já tinha chegado no osso e quando eu fiz ele tinha mais ainda pra ver. É, foi bem, bem calculada aqui a quantidade. Que era pra tecido pega mesmo. E aí 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 Maravilha, já dá até pra cortar aqui, ó, que ela já tá acima da pele. Então, como nós causamos uma inflamação tessidual, tá, vai dar uma piorada nessas duas semanas, a aparência, né, na próxima vez que tu vier, nós vamos remover um pouco mais da pele. Que ela vai soltar um pouco mais, então vai ficar um pouco mais baixa que isso ainda. Maravilha, é isso aí. E a partir de agora, então, o paciente vai retornar semanalmente. Essa semana, deixa eu ver, eu ainda queria que tu viesse e desse na sexta, quem sabe. Vamos dar uma olhada na agenda ali. E aí, eu vou ter que organizar aí os horários, os teus horários pra te vir com frequência, né. Eu e tu, né, tu vai conseguir te liberar, como é que vai ser? Olha, dependendo dos horários. É. A noite eu consigo vir. A noite é tranquilo, né. É. Tu sabe que tem uma semana que eu não venho à noite, né. Aquela que eu fico com o Davizão, né. A semana que eu não venho à noite, tu pode ir no horário do meio-dia, por aí? Pode ser. Aham. Fica melhor pra ti. Eu vim uma vez de meio-dia. É, pois é. Fica melhor pra ti, né. Pra mim, daí na semana que eu tô com o Davi, pode ser no horário do meio-dia. Que daí à noite eu não venho, né. Aí nas sextas eu consigo vir a partir das 4h40, que eu paro 4h30, né. Perfeito. Eu consigo vir. Percebam aqui, ó. Eu faço assim e eu toco na unha dele. Olha só. Como a unha já tá pra cima da pele. É isso. É sobre isso a ablação. É sobre baixar essa pele na lateral aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Não toca na matriz. Não tem como lesionar a unha. Obviamente é tudo calculado. O tempo, a delimitação. Não é assim. Colocar o ativo de qualquer jeito. E aí, ficar em contato com o paciente direto. E aí, ficar em contato com o paciente direto. E aí, ficar em contato com o paciente direto. E aí, ficar em contato com o paciente direto. Tchau. Isso aqui tu vai levar pra casa, pra lavar. Vai lavar todo dia e vai passar esse óleo aqui, tá? Que é o que tu vai comprar na farmácia. Tá. Lavar, passar o óleo. Isso dá pra fazer depois do banheiro, não é? Exatamente. E de manhã, assim ó. Acordou de manhã, se tu não for pro banho de manhã, tu passa aqui e coloca isso aqui. Tá. E a gase por cima, só não vou botar agora, vou fazer o laser antes. Se tu tiver um tempo no meio disso é essa semana, tá? Que tu tem que fazer assim mais, com mais frequência. E na semana que vem. E depois dá pra fazer uma vez, tá? Essa semana, o que tu mais conseguir assim ao meio dia, tirar o teu calçado e limpar. Passar isso aqui. Direto. A limpeza é primordial, tá? Tá. E assim sempre fechadinho, tá bom? Uhum. Ó, peraí, coloca o óculos, faço agora. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Vinte e cinco por cento. Cinquenta por cento. 75% Aplicação completa. Pressione o botão da cabeça para iniciar a aplicação. 25% 50% 75% Aplicação completa. Isso, tá? Isso, tá? Tá, tá? Obrigada. Gálito já tem, né? Sim. Deixa eu só tirar a nossa fotinha, peraí. Deixa eu tirar a sua fotinha, peraí. Tu sente dor? Não. Nem vai, meu querido. Tu não vai me sentir dor, sabia? Não. Tá muito legal. Vai ficar perfeito o resultado, cara. Nossa, eu tô super feliz com o início, sabe? Porque o início dando certo, a gente já tem um final garantido, sabe? Ficou muito bom. O tempo foi exatamente o que precisava pra ficar. Foi super bem colocado, aquele delimitado a região. A que realmente precisava, sabe? Nossa, excelente. Vai ser um ótimo resultado. Fiquem por aí pra assistir até o final. Isso aí. Aí o retorno do paciente, recém na primeira semana. É melhor assim do que antes, né? Viu, a gente tava comentando sobre esse processo. As pessoas pensam, nossa, olha só o tamanho da lesão. Gente, ele sente menos dor assim do que antes. Essa lesão, ela não dói. Ela só tem a aparência feia da inflamação. Olha só como já tá mais larga essa unha, gente. Por Deus. Não tem cheiro de infecção, não tem nada, não tá saindo pulso, não sai sangue. E a gente vai seguir assim, semanalmente, com curativos. E, obviamente, em casa o paciente também faz curativo todos os dias, né? Não tem como deixar aberto. De jeito nenhum. Inacreditável essa inflamação. Ela tá muito dentro do normal. Muitas pessoas podem olhar e pensar, meu Deus do céu, né? Isso nunca mais vai ser resolvido. Como eu falei antes, se eu tô postando é porque nós chegamos no processo da cicatrização por completo. Não deixe de assistir até o final a resolução de todo esse processo da cicatrização. Nós estamos na segunda semana, né? Tu sente dor. Eu vou perguntar agora pro paciente, vocês vão ouvir se ele sente dor. Tu sente dor? Não tem nada, não. E com essa lesão, tu sente menos do que quando tinha a tua pele? Bem menos, porque eu não sinto dor. Qualquer coisinha já... Qualquer passo já veio. Olha só, eu vou deixar aqui do lado a foto do dedo dele de como era antes. E agora, com esse processo da ablação, durante o processo ainda da cicatrização, né? Recém na segunda semana. Mesmo com essa lesão, o paciente não sente mais dor. Então, por isso que a gente vai continuar toda semana, a gente se vendo ainda, toda semana, fazendo a utilização de medicamentos especiais, solução especial de limpeza e laser pra ativar o processo da cicatrização. E segue aqui o tratamento. Então, seguimos aqui no processo da cicatrização dele. Tá indo super bem. Aqui os tecidos moles estão se regenerando 100%. Totalmente dentro do esperado. Essa parte ali mais esbranquicenta é o leito, já, que se regenerou muito antes da unha colar. Isso é um ótimo sinal. Então, segue aqui os curativos. O paciente tá fazendo curativo todos os dias. Chega a trocar quase duas vezes, né? Troca ao meio-dia, à noite. Aí não tem erro, né? E o formato do dedo já tá mudando, né? Que o dedo dele é giradinho pra cá, ó. Ele vai ficar bem magrinho aqui, que fica tocando no segundo dedo, né? Até o formato da unha já modificou. Isso que a gente ainda nem terminou. Por favor, né? Não, olha, não precisa nem limpar hoje. 25%, 50%, 75%, 75%, aplicação complexa. Pensione o contato a gente para anunciar a aplicação. Pensione o contato a gente para anunciar a aplicação. Valeu. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, daí agora a gente faz uma base na lateral com a fibra. Tranquilo? Tranquilo. Não olha a coloração, tá incrível. Eu vou fazer o laser por aqui mesmo. Segue o processo. Então, estamos aí quase chegando... Já tá fechado, né? Agora, esse processo é o mais rápido que tem da pele começar a voltar ao normal, só que ela fica muito grossinha aqui e a gente precisa remover essa pele. Aqui faz parte do processo da cicatrização aqui. É uma crosta, né? Que vai ficando. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tchau. 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 Amém. Não deu nenhum problema na sua cicatrização, né? Foi cicatrizando, parecia que tava na hora de fazer mesmo, né? O dedo deve ter ufa. A pele. Não, e aqui como tá? Bem pra fora. Bem pra fora. Bem pra fora. Tranquilo? Uhum. Agora vai ser a semana que vem, a primeira semana que tu vai ficar sem virna. Eu não vou tá aí? Ah, sim. Aham. E aí só na outra, vamos dar um bom intervalo aí. Vai dar uns quinze dias, mais ou menos. Mas tá tudo certo, porque a tua pele tá fechada, não tem porquê, tá? Foi muito bem calculada aí as datas. Enquanto tá aberto eu não saio, né? Tchau. 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 Vou botar uma gasezinha, tá? Hoje tu vai ficar o dia todo aí, né? Hoje tu vai ficar o dia todo aí. 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 Hoje tu vai ficar o dia todo aí.